Este vídeo tem o apoio cultural de Prefeitura de Uba, trabalhando com eficiência. Rigawari, o primeiro restaurante japonês de Uba. Uninte, Centro Universitário Polo Uba. Nessa sexta-feira, no plenário da Câmara Municipal de Uba, a comunidade ubaense está chegando no plenário da Câmara para ouvir o pré-candidato a deputado federal, o Coronel Bianchini. Ele que está presente na cidade para uma conversa com a comunidade ubaense sobre temas como um dos temas que é a sua especialidade, que é a segurança pública. Mas ele também vai falar sobre temas afetos à saúde, à educação e à qualidade de vida das pessoas. Nós vamos acompanhar a palestra do Coronel Bianchini e também vamos conversar com alguns dos participantes deste evento nesta noite de sexta-feira, dia 27 de julho, no plenário da Câmara Municipal de Uba. Nós temos que entender que se não for através da política, nós não conseguiremos fazer outra coisa. E às vezes a gente está na palestra e fala para os senhores, nunca abram mão, nunca abram mão de mudar algum outro país através do voto. Existe alguma fórmula mágica para a gente mudar esse Brasil? A gente tem que aprovar aulas de leis e não achar que as coisas vão acontecer da noite do dia. Elas não vão acontecer da noite do dia. E cada um que está aqui hoje, está aqui porque acredita que o Brasil tem. Tem jeito que a gente pode mudar esse país. Nós precisamos dar aos policiais militares que estão aqui garantias para que eles possam cumprir o seu trabalho, exercitar o seu trabalho. Encerrada essa palestra do Coronel Bianchini, que durou quase duas horas, prendendo a atenção do público, o público que participou ativamente, nós vamos conversar agora com algumas pessoas e saber delas a opinião sobre todos os temas que foram tratados aqui pelo pré-candidato a deputado federal, o Coronel Bianchini. Eu tenho certeza, e como eu disse para ele, eu só estou aqui porque eu acredito no trabalho dele, estou aqui para representar meu marido, que hoje, por motivo de trabalho, não pôde estar aqui, mas é simplesmente por isso, é por acreditar que realmente a idoneidade do Coronel Bianchini fala simplesmente por ele. Todo o tempo que ele esteve na polícia, ele deixou isso muito claro, e eu o acompanho já desde muito tempo, e assim, isso não faltou a ele em momento nenhum. Então, é por acreditar nisso, acreditar que esse trabalho realmente vai compensar para nós, para vermos esse país mudar, porque realmente é isso que precisamos, é isso que nós queremos, nós estamos ansiosos para que isso aconteça. Então, é por acreditar nisso, é que eu estou aqui e vou fazer o que eu disse que vou fazer, um trabalho de formiguinha, mas que pode dar certo se todos nós agarrarmos essa bandeira e começarmos a liderar, a partir de hoje, uma campanha, nem mesmo que seja assim, dia a dia, dos nossos, mas que pode dar certo, pode fazer toda a diferença, na nossa cidade, na nossa região e para o nosso país. O que eu percebi é que ele tem uma grande confiança, ele tem os pés no chão, ele é um homem de grande responsabilidade, ele transmitiu que ele é a pessoa certa e eficiente para esse contexto de segurança pública. Além de outros, que também ele explanou aqui, sobre educação e saúde, vejo que ele é o candidato perfeito para o Causião, e ele, como falou, ele frisou bem, ele não é apenas um candidato político, ele é patriota e ele me convenceu e creio que vai fazer um bom trabalho se ele for eleito. E torço para que ele seja eleito e que ele ponha em prática aquilo que ele realmente comentou aqui perante a nós que estávamos aqui para assistir a ele. Eu fiquei satisfeito. Eu acho que ele falou, o que a gente concorda, que o importante na segurança pública atualmente não é efetivamente trabalhar a polícia militar, você tem que trabalhar a lei, porque atualmente o que você não consegue é manter o infrator preso. Você vai ter que trabalhar atualmente na questão judicial mesmo, porque não adianta o policial prender e o sistema judiciário soltar. Porque também não é o juiz que solta, quem solta é a lei, o juiz tem que cumprir a lei, então tem que mudar é a lei mesmo. O coronel Bianchini é detentor, já há 31 anos, dedica à área de segurança pública, é mestre de direito e ele já provou para a gente aqui com viaturas, com escola, com efetivo, com o colégio militar, que pode fazer muito para a segurança pública. Eu já tinha ouvido falar do coronel e eu vim aqui realmente para poder corroborar com o que eu tinha ouvido. Eu fiquei muito satisfeito com o que ele falou, inclusive eu fiz alguma pergunta para ele um pouco mais espinhosa, mas ele realmente me explicou qual que era a situação. Então eu fiquei muito satisfeito e vou realmente pedir as pessoas para votar nele. Achei muito boa, muito bem esclarecida, um homem dinâmico, bem aplicado. Tenho certeza que vai ser um grande progresso para a nossa região e vai trazer um grande futuro para nós. Eu gostei muito da palestra dele, ele passou uma boa impressão, uma pessoa transparente e nós precisamos sair para colher informações, para conhecer as pessoas. Eu gostei muito das propostas que ele colocou e ele passou uma pessoa a ser transparente, segura e dominou muito o assunto em todos os aspectos. O coronel Benquino como pré-candidato está preparadíssimo e a gente quer fazer um trabalho junto com ele para o desenvolvimento da nossa região aqui. E eu venho com a questão da renovação. Nós acreditamos que a juventude tem um papel decisivo nesse ano, nas eleições de 2018, pois a população carece de nomes novos, pessoas novas que vão pensar nas próximas gerações. Então nós aliamos o nosso projeto de investimento na juventude com a segurança pública e dessa forma retirar os jovens da marginalidade e oferecer oportunidades de qualificação, empregabilidade. Então nós aliamos o nosso projeto ao Benquino para levar a mudança para Minas Gerais e para o Brasil. Bom, encerrada a palestra, muitas pessoas ainda ficaram conversando com o coronel Benquino, ele atendeu gentilmente a todos e essas pessoas que hoje estiveram aqui com toda certeza levaram uma ótima impressão sobre o conhecimento do coronel Benquino a respeito de diversos assuntos. Logicamente a sua especialidade, uma das suas especialidades é a segurança pública, mas de uma maneira geral ele atendeu a todos, respondeu a várias perguntas. Foi uma interação muito interessante com esse público que esteve aqui, não é, coronel? Olha, foi uma noite muito boa. Eu acho que uma noite bastante proveitosa, onde a gente pôde mostrar para as pessoas que vieram aqui compartilhar conosco, né, dessas nossas ideias, os nossos pensamentos a respeito da política no Brasil, a respeito dos grandes desafios a serem vencidos. Pelo povo brasileiro, a serem vencidos também pelo nosso país em geral, mas também em relação à nossa cidade e da nossa região, porque nós temos desafios enormes a serem vencidos aqui. O BAH, assim como todo o Brasil, passa por uma série de dificuldades e nós precisamos de pessoas que tenham um olhar mais específico para a realidade aqui da nossa região e que tenham um comprometimento com a região para buscar as soluções na área da saúde, na área da educação, na área da segurança pública, de infraestrutura. São grandes desafios que precisam ser vencidos, mas que nós precisamos ter pessoas com um olhar específico para o BAH, específico para a região, até porque nós somos daqui, né? Então nós temos um compromisso muito maior com o povo aqui de UBA e de região, porque nossa família está aqui, nossos amigos estão aqui e a gente precisa realmente fazer algo diferente na vida de cada um que veio aqui, na vida de cada um do povo de UBA e região. É o que a gente precisa fazer, trabalhar. Eu acho que no Brasil está faltando pessoas com a vontade de servir, de servir o povo brasileiro, de não ser servido por ele. Pessoas com ética, pessoas com integridade, pessoas patriotas, pessoas que amem de fato o seu país e que queiram que o povo desse país, o povo do Brasil tenha melhores condições de vida. Nossa cidade está mudando! A Prefeitura de UBA trabalha todos os dias por você. No bairro Coab, inauguramos o Centro de Artes e Esportes Unificados, Praça Céus, com anfiteatro, oficinas, quadra, biblioteca e muito mais. No Vila Casal, a quadra foi reformada e o CRAS ganhou uma nova sede, gerando mais economia e qualidade no atendimento. Não tem segredo! Trabalhando de verdade, os resultados aparecem. Prefeitura de UBA, administrando o presente, planejando o nosso futuro. Venha saborear as delícias da culinária japonesa no restaurante Higawari. Escolha entre diversos combinados e aproveite nossa promoção imperdível. Combinados 100 peças de sushi por apenas R$ 60,00. Combinados 105 peças por R$ 99,90. Combinados 50 peças por R$ 49,90. Entregamos a domicílio de terça a domingo, de 6h à meia-noite. Restaurante Higawari, Avenida Raul Soares, 530 2º andar, Centro, bem em frente à Praça das Mercês. Escolher o que, quando e onde estudar é... A forma de aprender mudou e a Uninter está à frente. Os cursos de graduação e pós-graduação à distância combinam o que tem de mais moderno em tecnologia digital com o melhor conteúdo. Só aqui o aluno ganha kits de laboratório portátil, livros e pacotes de softwares. Além de contar com o suporte do nosso polo na sua cidade. Inscreva-se em uninter.com, o maior e melhor centro universitário do Brasil. Ninter.com A WebTVUA está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvy.com.br